Bem-vindo Jorge Folena, bem-vindo ao Giro das Onze, meu querido Jorge Folena. Vamos começar aqui, primeiro, receber você com todo carinho, dizer que daqui a pouco a gente vai ler aqui os comentários em grande medida sobre a crise dramática e as tensões no Oriente Médio. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, sobretudo, Folena, sobre o bombardeio do hospital ontem, que vitimou 500 pessoas. E o fato de o governo israelense negar isso, tentar terceirizar essa responsabilidade, como é que você está vendo esse conflito? Como é que você está sentindo esse momento do mundo? Jorge Folena. Conde, boa tarde, boa tarde que está nos assistindo. Conde, olha, eu estou... Desde a semana passada, nós já falamos sobre isso, eu vejo isso com muita tristeza, tudo que está acontecendo, mas é um reflexo de uma sociedade cada vez mais tomada pela concentração de capital. Tomada pela concentração de capital. Ou seja, é umismo permanente das classes dominantes do mundo em relação a tudo que está acontecendo. Então, esse bombardeio que aconteceu ontem, covarde, terrorista, contra uma unidade hospitalar, na faixa de Gaza, é a demonstração do que tem de mais perverso, mais perverso no mundo hoje. E esse reflexo vai por todos os campos. Aqui no Brasil a gente sente isso, com as ações fascistas dos bolsonaristas. Então, esse atentado de ontem necessariamente deixa muito claro que as autoridades do Estado de Israel deverão ser responsabilizadas severamente, severamente. Até podemos dar a eles o direito ao contraditório, ampla defesa, mas o que aconteceu, não é só agora. Tudo que tem acontecido não justifica a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. E eles têm feito isso de uma forma permanente, Código. Então, foram... Não é de agora. Você veja, fonte de água potável, se colocar concreto, concretar fonte de água. Impedir, né? Impedir o deslocamento das pessoas. Impedir acesso à limitação. Ou seja, eles estão praticando, essa classe dirigente do Estado de Israel está praticando com relação aos palestinos, e a Gaza, e a Cisjordânia, o que eles têm praticado exatamente são atos atentatórios à dignidade humana, à humanidade. Estão praticando tudo aquilo que se colocou no passado em relação ao que o nazifascismo praticou com relação aos judeus, e eles estão praticando agora com relação aos povos, aos árabes, e, particularmente, à Palestina. E aí, Código, eu queria só destacar um ponto para concluir essa passagem, para dizer o seguinte, que esse estado de violência promovido por Israel, pela classe dirigente de Israel, é nada mais, nada menos do que um acordo que eles estão sendo favorecidos por uma ação dos Estados Unidos. E aí me preocupa muito, porque eles estão tomando as terras. A questão é muito clara. Infelizmente, diante dessa situação trágica, que já vinha há 75 anos, mas agora, diante da ação do Hamas, e diante da contra-reação terrorista, vamos colocar o seguinte, tanto os Estados Unidos, como a América do Norte, como o seu braço em Israel, braço armado, terrorista, estão perdendo essa batalha para a humanidade, porque as pessoas estão tomando conhecimento de fato, que tem ocorrido, e que nós estamos diante de um grande estado de injustiça, porque estão tomando as terras dos palestinos. E não vão ficar só na Palestina, eles vão invadir os outros estados também. Daí a preocupação da Síria, daí a preocupação do Líbano, daí a preocupação do Egito, e de todos os estados do Oriente Médio. E o que me perturba muito, deixa muito a ser desassossegado, é a falta de respeito dessas classes dirigentes, porque eles são racistas, preconceituosos, porque se referiram aos palestinos como animais. Isso partiu de autoridades do Estado de Israel, do governo do Estado de Israel. Eles tratam essas pessoas da Palestina com total desprezo, com total crueldade. Então, nós gostamos de fato diante de uma situação de genocídio muito bem demonstrada. E agora é isso, nós não podemos mais nos calar. a ação, a ONU não tem representado nada. E o direito internacional, peço licença aos meus colegas professores de direito internacional, público, para dizer que esse direito internacional não existe. Infelizmente, não existe. Porque é o direito do poderoso que massacra os oprimidos do mundo. Está aí, Jorge Folena, dando esse preâmbulo aqui para o nosso papo. Aliás, deixa eu atualizar vocês de algumas situações. A resolução proposta pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU acaba de ser rejeitada pelos Estados Unidos. Estados Unidos vetou. E olha que a gente acompanhou aqui como o Brasil foi habilidoso, paciente, em redigir um texto que desse para os Estados Unidos assinar. Que os Estados Unidos não vetasse. O Brasil foi muito... Agora, os Estados Unidos também não querem protagonismo do Brasil. Eles sempre fizeram isso, vão continuar fazendo, vetaram a resolução, a resolução que poderia abrir um corredor humanitário ali no sul da faixa de Gaza. E agora, esse corredor humanitário vai ser apresentado, quer dizer, eles são ciumentos, não queriam que o corredor humanitário fosse apresentado via ONU. Bibi e Netanyahu e o Biden. Bibi é muito fofo para o Netanyahu, que é um verdadeiro genocida. Bibi não combina com ele. Eles vão apresentar, me parece que já até falaram sobre essa possibilidade do resgate de estrangeiros que estejam em Gaza nesse momento. Folenda, vou pedir licença para você trazer aqui comentários do nosso público, o Rússia e o Brasil, e Estados Unidos desonram palavra, bloqueando de novo 6 bilhões. Ele diz, os migrantes dos assentamentos deveriam voltar para seus países patrocinados pelos mesmos grupos que os levaram lá e as casas deles dadas a palestinos. Paulo P. está lembrando aqui o nome desse primeiro-ministro britânico que o Arbex citou aqui, Henrique Campbell-Bannerman. Interessantíssima a história do Arbex, dizendo que esse enclave no mundo árabe e muçulmano feito pelo Ocidente já estava pensado muito antes da Primeira Guerra Mundial, em 1907. Marina da Silva, abraço, Conde Arbex, gosto de vocês juntos, Pompom Queijo Queijo, excelente análise geopolítica, Arbex, ataque a globalização por outras vias. Belo Horizonte, Paulo Costa, como é o nome do autor do relatório, está aqui no Bate-Papo, você pode consultar ali, Paulo, o Sem Brasil. Haverá outra maior nesse domingo às 10 horas em São Paulo, manifestação para a Palestina, Lira ameaça a nossa democracia todas as semanas, daqui a pouco eu continuo aqui no Bate-Papo. Folena, acho que podíamos falar mais um bloco, um pequeno bloco sobre a Palestina, porque, enfim, é o tema que está nos tomando aqui, inclusive, que atinge a nossa humanidade. A gente vê o genocídio de um povo ao vivo e a cores, quem que pode suportar isso? Nós vimos há pouco tempo o Brasil sendo vítima de um genocídio na pandemia, e um povo indígena sendo vítima de genocídio aqui no Brasil, e a gente reverter democraticamente essas questões. Qual a perspectiva do povo palestino na sua vivência, com as pessoas que você conversa, o que você espera para esse processo que se desenrola nesse momento de muita violência e que pode mobilizar Irã, Arábia Saudita, Jordânia, como você também apontou aqui há pouco tempo. Folena. Conte, olha, a situação do povo palestino é bem parecida com a situação dos povos indígenas no Brasil, diria isso, porque nós estamos diante de... Lá é muito mais grave ainda, como aqui também, mas é uma expropriação e uma eliminação total em um respeito internacional. Quer dizer, esse mundo dito ocidental, cristão, vamos colocar assim, ele não tem respeitado a dignidade, a autodeterminação dos palestinos e dos árabes. E aí, Conde, eu quero pedir licença para voltar àquela questão que você levantou agora do veto dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU da proposta do Brasil para... Quero destacar uma passagem que tem a ver com essa questão, que é exatamente... Quer dizer, eu estou pegando aqui uma citação do Andréa Zocchi, que é um filósofo italiano, que ele diz o seguinte, uma condição de guerra permanente é um desejo fundamental para as elites mundiais. Ou seja, os Estados Unidos vetam porque ele necessita de um Estado permanente de guerra. E por que digo isso? Isso vale para o mundo inteiro. Nós acabamos de assistir agora, estamos assistindo, o que eles apresentaram contra a Rússia para a Ucrânia numa guerra da OTAN, na qual os Estados Unidos e os países europeus usam a Ucrânia contra a Rússia, as regras que eles questionaram com relação à postura russa de se defender contra a OTAN e contra os povos, os cidadãos russos que estavam naquela parte da Ucrânia, eles dizem que a Rússia estava errada. e agora eles fazem completamente um posto com relação a Israel. Eles permitem a invasão de Israel, eles não querem reconhecer o Estado da Palestina e patrocino assassinatos de crianças, mulheres, idosos e de civis indefesos. Então, quer dizer, essas pessoas são contraditórias e eles precisam exatamente, é o cinismo. Semana passada aqui contigo usei mais de dez vezes essa expressão cinismo da classe dominante mundial. E me refiro particularmente aos Estados Unidos na América do Norte, que é uma sociedade, um Estado dominante decadente e eles precisam da guerra. E aí vem, Conde, a questão da concentração cada vez maior da riqueza. Essa concentração absurda da riqueza vai permitir um Estado de injustiça por todos os cantos do mundo e os povos do mundo estão se levantando contra isso. Não dá para viver num Estado de injustiça, num Estado que você não possa ter o direito de prosperar, de ter felicidade, de poder se desenvolver. O que nós pedimos aqui no Brasil com relação à classe dominante brasileira nós também queremos para todos os povos do mundo. Então, Conde, como manter esse Estado de injustiça permanente decorrente dessa concentração brutal de capital? é mantendo um Estado de guerra permanente, é fazendo um Estado de direito, como diz o Zoc, um Estado de direito militar, militar. Então, esse é o debate hoje no mundo, esse é o grande debate, é isso que nós estamos enfrentando. E nesse enfrentamento, os povos do mundo no qual o governo brasileiro atualmente tem se aliado, e o Brasil, isso está dentro do princípio constitucional brasileiro, de busca da paz, da autodeterminação dos povos, do desenvolvimento, da independência, da independência, nós estamos tentando buscar um novo caminho, que não é esse caminho que os Estados Unidos da América do Norte têm proposto para a humanidade. Esse modelo que os Estados Unidos e que o Estado de Israel têm atuado naquela região do Oriente Médio, é um modelo fracassado. Esse modelo não deu certo. Mas para se sustentar, para essas classes dominantes se manterem nas suas posições, eles vão ter que nos reprimir o tempo inteiro. Daí, usar os instrumentos que têm. A mentira, a fake news, que já está na moda essa palavra, a mentira utilizando exatamente as redes, as redes sociais nas quais eles controlam as empresas dessa classe dominante, controla. então, tudo isso faz parte de um projeto, de um projeto que eu tenho falado contigo aqui toda semana, de um projeto de repressão, de repressão, de opressão e que necessariamente não passa por dentro da ordem democrática essa que eles apresentam. Aí eu volto a destacar, quando o presidente Lula há alguns meses disse que a democracia era relativa, foi exatamente isso que ele estava se referindo. ou seja, não dar oportunidades para os demais, não reconhecer um ser humano como um outro, ou então maltratar e dizer que ele é animal, ou então fazer um estado de sanção coletiva como Israel está fazendo agora, isso é injustificável, isso não se sustenta. Ou seja, os povos do mundo vão se insurgir. não adianta os grandes meios de comunicação controlados por eles mentir, dizer que não, que não fomos nós que jogamos a bomba, isso é facilmente apurado, pode. Mas, sabe-se qual é a bomba de quem tem esse armamento. Então, quer dizer, uma desculpa que não tem base, que não tem base. Isso que levou todos os chefes de Estado dos países relativamente sérios que estão se insurgindo contra esse domínio a se posicionar claramente nos lados. Até os países árabes que têm, enfim, as suas teocracias, as suas ditaduras, como o Catar, como, enfim, outros países ali da região, Jordânia, eles foram obrigados a prestar solidariedade, eles, os chefes de Estado ali, ao povo palestino. Não deu para disfarçar. Quer dizer, na Jordânia, você deve ter visto que a população destruiu a Embaixada de Israel na Jordânia. É um recado para o príncipe ali, para ele tomar posição nessa situação e as manifestações pró-palestina no mundo todo só crescem, só fazem crescer. Tem uma nota aqui de última hora chegando aqui para a gente de que o Biden pediu para Israel que evite erros como o que os Estados Unidos cometeram após o 11 de setembro. Eu acho que isso é uma, digamos, uma divulgação, uma informação que é nuvem de fumaça. De qualquer maneira, eu quero perguntar para o Folena qual a simbologia de o presidente dos Estados Unidos visitar Israel nesse momento, tirar foto, cumprimentando o genocida Netanyahu e tudo ficar por isso mesmo. Alguns analistas me disseram que o Netanyahu está fora de controle e que o Biden não pode deixar que isso aconteça em função das eleições que ele vai enfrentar nos Estados Unidos daqui a pouco e que não vai ser fácil para ele porque o Trump já lidera essas eleições já faz tempo. Meu querido Folena, uma análise breve sobre isso para depois a gente falar da CPMI e terminar. O Kondi foi lá prestar contas a seus patrocinadores sionistas nos Estados Unidos e na América do Norte particularmente em Nova Iorque que o patrocina. Patrocina o seu partido, patrocina tudo isso e patrocina também o Estado de Israel. Ele foi lá para prestar solidariedade para quem o patrocina mas isso é contra o povo americano não vai entender isso ninguém. O Kondi, qualquer pessoa com o mínimo de razão foi o que eu te falei essa disputa terrorista está possibilitando em que a humanidade venha conhecer a causa palestina. O Hamas atingiu o resultado dele. Foi um chamão do mundo para o problema. E aí a resposta que veio foi três, quatro vezes muito pior. Então é dente por dente olho por olho. Isso é inconcebível. Inconcebível no Estado contemporâneo que nós estamos. Essa gente fala em democracia. Vai dizer que Jael é a maior democracia do Oriente Médio. Ou seja não respeitar até o ser humano como animal. Então o presidente dos Estados Unidos foi lá para responder muito rapidamente foi lá prestar contas a quem patrocina o seu governo o seu partido. E da mesma forma não ia também o presidente se fosse o Trump do partido republicano. Porque ele também ia lá. Nós estamos falando de uma classe dominante americana que patrocina esse Estado terrorista e quero colocar para as pessoas poderem compreender. expropriatório das terras do povo palestino. E daí a preocupação dos outros países da região árabe. Porque eles também essa essa sanha não vai parar não vai parar na Palestina eles vão passar para o Egito vão passar para a Síria vão passar para o Nino vão invadindo tomar a Arábia Saudita então ou eles se defendem se defendem e não basta nisso ou não vai ter saída não vai ter saída infelizmente o Ponte eu prego a paz a constituição do nosso país prega a paz mas os Estados Unidos da América do Norte e o Estado de Israel a classe dominante do Estado de Israel não defende a paz desde o início da fundação desde 48 Israel vem expropriando as terras dos palestinos é a mesma coisa que o Bolsonaro possibilitou aqui no Brasil com relação aos povos indígenas avançou na expropriação das terras indígenas os assentamentos na Cisjordânia desculpa te interromper mas os assentamentos agora me dão aqui um flash os assentamentos na Cisjordânia são equivalentes aos garimpeiros no território em Anomami claro que é assentamento o cara vai lá plantar bonitinho e tudo mais mas simbolicamente e digamos do ponto de vista da soberania de um povo é equivalente ao que o garimpo fez no território em Anomami usando arma usando arma e matando as pessoas desculpa? usando arma usando arma e matando as pessoas exatamente isso não se justifica então a ação do Biden dos governos americanos e dos governos de Israel todos todos foram sempre contra a humanidade eles nunca defenderam as pessoas e nunca defenderam a paz eles é que estão no caminho errado nós estamos defendendo a paz estamos defendendo a justiça a justiça que é o direito de todos poderem prosperar de todos terem uma vida minimamente digna minimamente digna e não viver ficar só no discurso e passar para a prática também de tudo isso o Roussein está dizendo aqui CPMI vamos ver do que é feita a PGR temporária da doutora Elizeta que está no papel de PGR nesse momento interina ONU 12 sim duas abstenções Iveto dos Estados Unidos Otília resistir é preciso espada de São Jorge não pode ficar em canto eu já tinha lido isso porque eu estou lendo de novo é porque eu coloquei aqui no lugar errado deixa eu ver aqui Rinalda Tenório perguntar para a senadora da Mari se o tio pastor dela está preso pois foi pego com 290 quilos de droga num avião da igreja evangélica quadrangular nossa nem lembrava mais disso pior que tem tudo isso ainda no Brasil Ô Fulena nós temos aqui dois minutinhos tem uma nota aqui para você comentar os generais não gostaram do indicialento viu a empresa a Malu Gaspar que é jornalista do Globo que é oficialmente que planta as notícias que os militares querem ela está plantando a seguinte notícia os generais ficaram irritados eles não tem que ficar irritados coisa nenhuma eles tem que cumprir agora a sequência dos fatos fala pra gente Fulena vou falar bem rápido com a Júlia botei no meu twitter ontem sobre isso o relatório é muito bom bem fundamentado não é achismo ele está baseado em provas não é mera convicção então a relatora teve o cuidado de cada um dos indiciados ela apontar os documentos apontar os fatos então é um documento jurídico político e um documento histórico histórico porque alguns dias atrás aqui contigo nós comentamos é a primeira oportunidade de nós iniciarmos uma justiça de transição e é a primeira vez que uma instituição pública brasileira coloca como indiciados generais generais e um ex-presidente que foi militar do exército brasileiro oficiais generais da ativa e da reserva e que defendiam como princípio tinham como princípio básico a defesa da última ditadura e que eles trouxeram para o governo passado então pode é uma oportunidade histórica que o Brasil está tendo por meio da CPMI do 8 de janeiro de iniciarmos iniciarmos uma justiça de transição que não fizemos exatamente não temos como responsabilizar mais aquelas pessoas porque muitos até morreram mas é a hora de buscar tudo de errado que teve e esses do presente como o Heleno que é o fantasma da ditadura que ainda vaga pelas ruas do Brasil vinha a perder o seu posto de general ele e todos esses que foram indiciados não apenas vinha a responder criminalmente mas também vinha a responder posteriormente perdendo o posto e a todas as honrarias que foi conferidas a eles como autoridade como generais do exército das forças armadas brasileiras então é uma oportunidade única que o país está tendo e parabéns a CPI como um todo porque o Bolsonaro e a sua turma quis fazer essa CPI com o objetivo para tentar atrapalhar o presidente Lula mas deu e deu nos possibilitou agora eu poder estar aqui dizendo a você estamos iniciando um processo de justiça de transição no Brasil demonstrou a força dos deputados senadores progressistas e do governo também de uma certa maneira e da verdade que vai prevalecendo nesses últimos tempos aqui no Brasil Jorge Falena muito obrigado obrigado a todos que acompanharam aqui essa edição super especial do Giro das Onze obrigado a TVT obrigado aqui a TV 247 evidentemente a origem da nossa transmissão continuem na nossa programação porque nós vamos complementar aqui com muitas muitas informações ao longo do dia nessa crise no Oriente Médio e nas questões da repercussão também do relatório da leitura do relatório da CPMI dos atos golpistas obrigado a todos até amanhã estaremos de volta amanhã pontualmente às 11 horas Falena super abraço querido do relatório do relatório do relatório do relatório do relatório do relatório do relatório